Olá, bom dia! Salve, salve! Graças a Deus, hoje é a sexta-feira! Bom dia! Aqui tem uma vinheta na minha cara. Bom dia pra vocês! Começamos bem a semana. Bom dia a vocês, rolezeiros e rolezeiras! Estamos começando mais um programa aqui no seu ICL Notícias, nos canais Eduardo Moreira, lá no meu Twitter. Aqui estamos começando mais uma semaninha juntos, eu e você, você e eu, juntinhos. São 11 horas e 34 minutos e está começando o seu nosso Rolê ICL, programa onde nós trazemos as principais maluquices que estão acontecendo nas redes sociais, as repercussões menos sérias, de temas muito sérios. No programa desta segunda-feira, falaremos sobre Luciano Huck. Luciano Huck saiu do armário. Vocês acreditam nisso? Luciano Huck assumiu! O que que Luciano Huck assumiu? Nós falaremos daqui a pouquinho no programa de hoje. Falaremos sobre Alexandre de Moraes, o que mais que a gente vai falar hoje sobre Israel e Irã. A gente já está aprendendo sobre um conflito, a gente tem que aprender sobre um conflito novo. Estamos nós lá estudando sobre o Irã agora e sobre o conflito que talvez comece. Falaremos sobre Erika Hilton no Coachella, sobre um barco cheio de morto que apareceu no Pará, uma coisa maluca, entre outros assuntos nesta segunda-feira. Quem está comigo aqui é o maior que temos no ICL Notícias, ele mesmo, Guilherme Bessa. Olá, Gui Gui. Tudo bem com você? Bom dia, pessoal. Boa semana a todos. Hoje eu nem pesquisei que dia que é hoje, porque assim, hoje é o dia de... Que animado que você está? Ah, então. Nada como uma segunda-feira caótica. Boa semana para todos, um beijo e sigamos. Você não pesquisou? Nosso público vai dizer aqui, é dia do que hoje para o Guilherme não ficar vendido. E ele está aqui comigo também, o homem da bananinha minúscula, o que repercutiu nas redes sociais da micro-banana. Guga Noblá, com a menor banana-maçã do mundo, está aqui conosco de novo hoje. Olá, Guguinha. Bom dia para você. De volta com a minha bananinha. Está lá. Pois é. Aí a bananinha na área. Poxa, não dá, né? Essa bananinha do Messi aqui. Mas, enfim, um dia aí para falarmos de Luciano Huck, aquele que ou saiu do armário ou entrou no armário. Essa é a minha dúvida. Será que ele entrou no armário? Ele está fingindo que é o que ele não é? Ou ele está fingindo que não foi o que ele foi? Eis a questão. Esse papo está muito estranho. Vamos rodar nossa vinheta para ver o que loucura a gente está falando. Oi, Guilherme. Só para deixar, né? Dia Mundial do Desenhista, Dia Mundial da Conservação do Solo, e Dia do Desarmamento Infantil. Um grande abraço para o Paulo Cogos. A criança não tem que ter arma, né? Como é que é o Desarmamento Infantil? É foda, né? Mas que loucura é essa que você está falando, o ídolo Luciano Huck saindo do armário? Pois é, o apresentador Luciano Huck publicou um vídeo nas redes sociais saindo do armário. Vamos ver ele saindo do armário, Guga? Juntos? Amidestro. Tem gente que escreve com as duas mãos, ou chuta com os dois pés. Tipo o Messi, o melhor jogador do mundo. Acho que isso deve ser uma certa vantagem para ele, não é não? Mas eu não estou aqui para falar de futebol, não. É sim de política. Na internet, costumam chamar quem não se encaixa em nenhum dos dois lados de isentão. Outras pessoas chamam de liberal. O nome não importa muito. O que importa para mim é pensar que quando a gente se fecha numa caixinha de direita ou de esquerda, a gente se fecha também para muita ideia boa. que vem de um lado ou do outro. Claro, não tem problema se identificar com um dos dois lados. O que eu estou querendo mostrar é que na política, assim como no futebol, dá para chutar com os dois pés. Eu sou muito ruim de jogar futebol, mas eu sou ambidestro na vida, porque eu estou aberto a substituir a minha ideia para a sua, se a sua for melhor. Por exemplo, eu acredito que é possível lutar pela igualdade entre homens e mulheres, ao mesmo tempo que eu acredito no poder do empreendedorismo. Que é possível acreditar que todo mundo... Uma coisa exclui a outra? Independente de gênero, ao mesmo tempo que dá para acreditar também no mercado aberto, na privatização e na eficiência de estatais. É possível acreditar que a gente precisa buscar fontes renováveis, energias limpas, ao mesmo tempo que dá para defender a liberdade de expressão. Aliás, não tem diretora amiga, seja ela de esquerda ou de direita. É ditador? Eu sou contra. Agora, dá uma olhadinha nos comentários desse vídeo. Vai ter gente das duas caixinhas me criticando. Uns falando que eu sou comunista, outros que eu sou capitalista. Mas está tudo bem, não me incomoda incomodar e apanhar... Capitalista? Ninguém fala isso. Eu gosto do nosso estilo de jogo, até porque a gente aprendeu com craques. Olhava para um lado e tocava a bola para o outro. O campo é enorme. O craque é o Ronaldinho Gaúcho, velho. Estava preso um dia desse no Paraguai. Bem, vocês viram aí, o Luciano Huck se assumiu isentão, né? Agora, Guga, eu sempre tenho uma má notícia para as pessoas que não dizem que são nem de direita nem de esquerda. Elas são de direita. O Luciano Huck, na verdade, continua jogando no mesmo time que ele jogava, né? No time da antipolítica, assim. Ele ainda faz o esforço para parecer menos antipolítica, mas parece que ele se assumiu isentão, não é uma coisa que toda a gente... Assumiu! Mas, para mim, isentão... Quando a gente tem civilidade e barbárie, frente a frente, me parece sempre uma escolha pela barbárie, né? Ele caiu naquele meme. Homem fãs é comigo mesmo. Não é aquele meme. Não sou direita nem de esquerda. Muito pelo contrário. É aquele meme antigo. Ele caiu naquele clichê do cara que é de direita e que depois quer fingir que não é. Ele teve um lado claro. O Luciano Huck posou para a foto com uma galera aí que hoje é associada à Direitona, né? A gente pode lembrar dele ao lado do Sérgio Moro. Fez muita campanha para o Sérgio Moro. Ele ao lado do Aécio Neves. Fez muita campanha para o Aécio Neves. Então, ele tem um lado, né? Temos as fotos. Olha aí. Aécio Neves com o sábado do Luciano. Ô, Guga, a gente tem mais que isso. A gente tem mais que isso. A gente tem um vídeo do Huck dizendo isso aqui, ó. Sobre um do... Ó, ó. Vou ouvir ele falando. Opinão a favor de nenhum candidato pela mulher. Ó, vou explicar de novo, tá? Eu fiz uma análise ao longo da semana da minha opinião sobre as duas candidaturas. Lula e Bolsonaro, só no caso. Os dois problemas que eu vejo nelas. No PT eu jamais votei e nunca vou votar. Isso é fato. O Bolsonaro de novo. Jamais. Não tô falando. Levantei os problemas e acho que as pessoas podem sim amadurecer. É o que eu tô falando. Vamos ver o que vai fazer. Uma chance de ouro, né? De ressignificar a política no Brasil. Vamos ver. Isso, gente. O Bolsonaro... Se a pessoa falasse pra mim em 1987... Não, o Bolsonaro... Vamos dar uma chance pro rapaz que tá começando. Eu falaria, vai. Ok. 2022, irmão. Já passou um tiquinho do tempo já de... Você achar que o Bolsonaro podia ressignificar a política. O cara que falou que a ditadura matou foi pouco. Que tinha que ter... É que tinha... Tinha que ter matado 30 mil. É... Foi o cara que falou que não estuprava a Maria do Rosário porque ela era feia. É esse cara aí que o Luciano Huck falou em 2022 que tinha a chance de ressignificar a política. Não me parece exatamente o que o Luciano Huck... Aquele vídeo é de 2022. É de 2018. Não, é de 2018. Ah, tá. É de 2018. Mas mesmo em 2018 é um absurdo. Mas é uma coisa. É uma coisa. Não dá nada pra mim. Todo mundo já conhecia o Bolsonaro em 2018, em 2016, em 2014. Todo mundo já sabia quem ele era. E aí tava o Luciano Huck ambidestro, né? Dizendo que o Jair Bolsonaro tinha uma chance de ressignificar a política. Claramente a gente viu o que aconteceu. É, ele tentou ressignificar a política. Acabando com a política e virando uma ditadura. Quase que ele ressignificou legal. E a gente sabia quem era o Bolsonaro, né? Só quem era muito da bolha, quem era muito fanático. Ou quem era daquela direita que topava tudo. Como ele falou, ele nunca votaria no PT. Ali tá muito claro o motivo dele. Aquela direita topa tudo pra atirar o PT. Foi a direita que quis fechar os olhos pro Jair Bolsonaro. Se associou a uma extrema direita. Sabendo que tava se associando a um radical. Porque preferia isso ao PT. Esse era o Luciano Huck. E ele fala isso no vídeo. Nunca votei, jamais votaria. Você vê o ranço dele. Ali fica claro o lado que ele tem. Que ele sempre teve. Ele era um antipetista. E o antipetista topou tudo. Até um projeto de ditador. Depois o Luciano Huck. Abandonou esse barco. Há muito tempo ele abandonou. Na época da pandemia ele já tinha abandonado. Ditadura ali com o Bolsonaro tentando dar golpe. Ele já não tava mais com o cara. Agora a real é que ele ajudou sim a construir esse cenário. Ele tava do lado de toda essa direitona aí que tentou dar golpe. Desde o Aécio Neves, passando pelo Bolsonaro. Que de fato tentou concretizar esse golpe. Então não tá pra ele fugir da responsabilidade dele. O Júlio Gomes dizendo que as pessoas podem adorecer. Menos o Luciano Huck. O Márcio Magalhães dizendo que o rebranding foi péssimo. O Marcos Vinícius ambidestro já é uma representação pra excluir a esquerda. Dizendo que a pessoa tem as duas direitas. Logo o Luciano Huck é direito ao quadrado, né? A Marta diz que ele tá em cima do muro. O Pedro Piracanjuba que diz que ele é extremo centro. O Luiz Felipe pede pra gente mandar um beijo, Guga, pro tio dele lá de Guapé. O tio Melbilau. Pediu pra mandar um beijo. Feito do Melbilau. Então, por favor, manda um beijo aí pro tio do Luiz Felipe, por favor. Um abraço aí pro... Não, beijo, beijo. Um abraço não. Um beijo pro senhor. Cadê o tio do cara? É um beijo e um abraço. O Fábio Correia perguntou se eu votar no evento, no despertar. Vai, vai. Tá claro que vai. Como eu sempre digo, o Guilherme é o maior que temos. O Guilherme estará lá. E a Regina Bairrada aqui, o Mairo Marreto, o Bad Dog, a Maria Helena, todos que estão sempre aqui no nosso Rolê ICL. Agora, Guga, tem muita gente perguntando se essa... Esse rebranding do Luciano Huck não é mais uma tentativa de candidatura presidencial do Luciano Huck, né? Vendo aí que a gente vai ter um candidato bolsonarista em 2026, pode ser o Tarcísio, pode ser a Michele, pode ser o Zema, o Caiado, mas não tem um candidato aí de extremo centro. Será que é mais uma tentativa de candidatura presidencial de Luciano Huck que já tem quase mais candidaturas desistidas do que José Luiz da Atena? É uma maneira de se manter ali na política, de se manter um pouco relevante ainda na política. Claro que talvez que surgir essa janela de novo, essa oportunidade, não é impossível. Claro, ele tem esse desejo, ele deixou claro, já que o sonho dele, o objetivo dele um dia é entrar na política e virar presidente do Brasil. Esse é o que ele almeja, né? É aquele problema que acontece com quem fica muito popular, muito conhecido, muito famoso, né? Aconteceu com o Silvio Santos também. O Silvio Santos até diz isso, né? E quando ele relembra quando ele tentou ser candidato a presidente, ele fala que foi meio que um excesso de vaidade mesmo. Ele, ah, de repente, ele era tão pop que ele foi. E o Huck eu acho que é um pouco por aí também. O Luciano Huck é tão pop que rola uma vaidade que talvez seja a motivação. O cara agora quer alçar esse cargo aí também. E é possível que um dia ele concorra de fato, né? Ele quase saiu da Globo na eleição passada pra concorrer, depois voltou atrás, parece que foi convencido pela Angélica. Mas, enfim, é um sonho que ele tem e esse tipo de vídeo, é claro, que mantém ele ali como um dos nomes que acabam sendo ventilados. Muito sobre o Luciano Huck já. Vamos falar sobre outros assuntos agora no quadro que vocês gostam muito. A Hora do Mugido. Tô tomando um café que o Seu Paulo fez pra gente aqui. O café do Seu Paulo tá bem bom hoje. A morte seria a mais gostosa. Beijo pro Seu Paulo que aparece aqui de vez em quando. Ele assiste, tá? Ele assiste, ele assiste. Ele é fã. Ele fica criticando o Google. Um dia eu vou botar o Seu Paulo pra fazer esse programa junto comigo aqui. Um beijo pro Seu Paulo. Na Hora do Mugido, começamos... Pra ele mesmo. Pauta quente. Vamos falar sobre um vídeo que está circulando de Alexandre de Moraes. Vamos ver primeiro o corte que está rolando nas redes sociais bolsonaristas desse vídeo. Aí já tem a denúncia desse vídeo, mas vamos assistir. Vamos cativar o eleitorado. E agora vamos corroer a democracia por dentro. Como corroer a democracia por dentro? Sem um discurso tradicional de golpe, de acabar com a democracia? Não. Vamos dizer que a democracia está falida, está desvirtuada, que não representa mais os anseios populares. E nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Aí, Guga, é óbvio que eles fizeram esse corte do vídeo do Alexandre de Moraes. Foi uma palestra que ele fez, uma aula que ele deu na Faculdade de Direito aqui da USP, em fevereiro desse ano. E, obviamente, é falso. Eles pegaram o corte do que o Moraes disse. Ele disse exatamente o seguinte. A partir de estudos feitos e aprimorados na extrema-direita norte-americana, isso teve método para atacar os três pilares das democracias ocidentais. Aí, abre aspas, ele citando esses estudos feitos pela extrema-direita norte-americana, que é o que vocês ouviram. Corroer a democracia, cativar o eleitorado, etc. Ou seja, o Alexandre de Moraes não disse isso em nenhum momento, mas, para a extrema-direita, como a gente sempre diz, pouco importa. O que importa é a narrativa para dizer que o Alexandre de Moraes é um ditador, ditador da toga, etc. Isso daí, mais uma vez, o jogo da direita, que ele está ali exatamente alertando. Quando ele fala sobre corroer a democracia, quando ele alerta para o método, aí a gente vê o método sendo usado contra ele, exatamente neste mesmo momento. Eles pegaram este vídeo e fizeram o que ele está denunciando ali. Eles deturparam para atacar, no caso, um ministro que está definindo a democracia, está atuando nesses inquéritos que protegem a democracia. Então, foi exatamente dando razão ao Xandex. O Xandex está ali denunciando, o que, na sequência, acontece exatamente com esse vídeo denúncia dele. Com esse momento, o denúncia dele ali, eles pegam o que ele falou, eles deturpam, eles espalham em forma de mentira, exatamente no sentido de corroer a democracia. Então, deram razão ao Xandão. O troll confiável diz aqui, direita divulgando o vídeo, onde o Alexandre de Moraes explica o modo dos operantes da direita. O Fernando falou, resumindo, o gado é burro, é basicamente isso. A Regina Gondim disse que eles são muito mau caráteres, o Maicon Marreta, que os caras não se cansam, não cansam mesmo. E quem não cansa também, Guga, é a galera lá de fora de fazer guerra, para a gente ter que ficar estudando. Ah, gente, a gente tem entendido o conflito entre Israel e Irã, entre Israel e Hamas, vamos agora ter mais um conflito para tentar entender que é entre Israel e Irã. Vamos começar falando, a gente está na hora de um bugido, e não numa acertada ainda, já já a gente vai explicar os detalhes desse conflito, esse novo conflito que eclodiu neste fim de semana. Mas, no sábado, o Irã lançou mais de 300 drones e mísseis em direção a Israel. A ação foi uma resposta ao ataque promovido pelo exército de Benjamin Netanyahu contra a embaixada do Irã em Damasco, na Síria, no começo de abril. E é óbvio que isso gerou ataques, não só ataques lá em Israel, mas ataques dos bolsonaristas. Olha o vídeo que o Pilhado, ele é jornalista esportivo da Jovem Pan, eu acho, o Pilhado, e ele é um ativista bolsonarista nas redes sociais e nas horas vagas. Vamos ver o vídeo que ele publicou sobre isso. Sobre a guerra entre Irã e Israel que está começando agora, eu espero que a resposta de Israel seja pesada, eu espero que o Irã pague pela vergonha que é esse país para o mundo, e outra coisa, eu estou louco para ver a esquerdinha nojenta e o Lula dizendo que foi um massacre de Israel, que Israel está fazendo um massacre, essa esquerda é imunda, ela é hipócrita, ela defende o que há de mais sujo e vergonhoso no mundo, torcendo muito para que a resposta de Israel seja pesada, porque há muito tempo que o Irã merece pagar pelos crimes que esse país maldito representa para o mundo. Simples assim, estou fechado com Israel contra o Hamas, contra o Irã, e sempre contra o comunismo, que é o lixo do mundo. Mas o que tem a ver o Hamas e o Irã com o comunismo? É um show de clichê. Mas assim, a profundidade da análise política é maior que o Pires, porque, primeiro, o Irã é detentor apenas de tecnologia nuclear, de bombas atômicas. Segundo, que é um agente político importante ali na Ásia Central, no Oriente Médio, e aí o cara acha que Israel pode simplesmente começar a jogar míssel contra o Irã? Se pudesse, certamente o governo de Netanyahu já teria feito. Mas não pode, porque não é assim que a banda toca. Só lembrando quem é esse pilhado, foi o cara que, ele incentivou um boicote ao McDonald's, e depois apareceu comido lanche no McDonald's, um mês depois. Tem o vídeo dele aí, dizendo que era para a boca... Esse negócio no pescoço podia estar na boca dele. Exatamente, era uma focinheira, né? Aí, ele falou, não vamos nem mostrar o vídeo, falou, o boicote ao McDonald's, por dinheiro, para o lulista Gil do Vigor, ele promoveu um boicote. E um mês depois, olha onde ele estava comendo, olha onde ele postou vídeo comendo. Cadê a outra foto? Tem a próxima, não tem? Tem essa daí, Gabriel Vento? Não? Aí, ó, aí um mês depois estava comendo McDonald's. Ah, entendi. Muito coerente, o senhor pilhado. Mas, Guga, existe uma, 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 maldição hoje em dia, de achar que qualquer pessoa é comentarista sobre qualquer coisa. Aqui no ICL, eu e você comentamos sobre todos os assuntos, dentro da nossa ignorância, sobre a maioria deles, né? O pouco que nós sabemos para compartilhar sobre esses assuntos, mas a gente chama especialistas para falar sobre assuntos. Hoje, por exemplo, a gente estava com o professor, um especialista sobretudo. hoje de manhã, por exemplo, a gente estava com o professor Reginaldo Nasser aqui, um estudioso, especialista no Oriente Médio, para falar para a gente sobre esse conflito. É o drama de a gente transformar qualquer imbecil que tem uma conta no Twitter, ou nas redes sociais, em especialista em tudo. O cara dá um exemplo aí, contra o comunismo do Irã, que não tem nada a ver com o comunismo, Irã. É, não, ele mistura tudo. é Irã, é comunismo. Ele tenta jogar todos os clichês da extrema direita. Sou a favor do Bolsonaro, de Israel, sou contra o Irã, contra o comunismo. Então, é todos os clichês que ele tenta unir ali no vídeo, para receber aplauso de quem tem dissonância cognitiva também, né? Como ele tem, porque ficou patético esse vídeo, pilhado. Você, enfim, não tem senso crítico, talvez, para avaliar isso, mas ficou ridículo. E é um mistureba de informação, de alguém que não tem conteúdo, mas tem muito discurso de ódio na ponta da língua. É o puro discurso de ódio. Isso aí é só para continuar arrumando uma briga, não a polarização política, mas a polarização briguenta do ódio mesmo, entre esquerda e direita. Esse é um sujeito, é um militante cheio de ódio contra a esquerda. Ele baba de ódio contra a esquerda. É mais um daqueles que se comportam como o tio do Zap, o tio que se informa pelo Zap, e que depois arrota a desinformação. Oi, diz, Guilherme. O Henrique Pacato fez o meu trabalho e falou que hoje foi o dia que afundou o Titanic, no dia 15 de abril de 1912. Mas foi no dia 14? Não sei. Aí eu pergunto para vocês, quem vocês gostariam que estivesse no Titanic? Foi no dia 14. Tem uma galera. Foi no dia 14. Eu sei porque é a data da fundação do Santos Futebol Clube também. Não, foi dia 15. 14 de abril. 15 de abril. 14 de abril, é. Foi no dia 14. Irmão, agora o dia 64. Eu sei porque foi no dia da fundação do Santos Futebol Clube, então eu sempre ligo uma coisa ou outra. Coitados. Coitados do Santos. Quem queria que estivesse no Titanic? Não sei, cara. Quem se queria, Guilherme, que estivesse no Titanic? Porra. O pilhado? Vai lá, pilhado. O Titanic está merecendo. Tem uma bancada aí no Congresso, tem uns 200 aí no Congresso que eu meteria com tranquilidade. Naquela parte de baixo, que não teve bote no Titanic, tem uns 200 ali, que para mim podia ir congelar no Atlântico Norte. Eu vou ler os comentários de vocês já já sobre esse negócio de Israel, porque eu vou trazer mais informações, porque a conta do pilhado, nós não somos bobalhões, vamos falar com o propriedade sobre o assunto. Roda a vinheta da macetada de notícias. Falamos aqui, Guga, já sobre o ataque, o ataque de drones, 300 drones e mísseis em direção a Israel, com a resposta ao ataque da embaixada iraniana na Síria. Tem a fala enorme do presidente... Esse aí não é o presidente de Israel? Está errada a arte, né? Ebrahim Haïssi é o presidente do Irã. Está errada a arte. Mas eu não vou ler que é um bagulho enorme também, não vou ler esse negócio... Aí está certo, presidente do Irã. Não vou ler esse negócio não, que é muito grande. Aí, Guga, provocou várias reações no mundo todo esse ataque do Irã a Israel. O Israel, que se nega a aceitar qualquer decisão do Conselho de Segurança da ONU, foi aonde discutir o ataque do Irã a Israel? Exatamente, no Conselho de Segurança da ONU. Terminou sem qualquer condenação ao Irã e com tensão entre as potências. Vale lembrar que Israel convocou essa reunião depois de ignorar tudo o que o Conselho falou sobre a Palestina, né? Inclusive os pedidos de cessar fogo, etc. O encontro começou com um alerta do secretário-geral da ONU, o António Guterres, sobre a tensão do Oriente Médio. Diz o Guterres que está à beira de um abismo, esse aí, o António Guterres, que o Oriente Médio está à beira do abismo, que o mundo está à beira do abismo e que a segurança mundial se deteriorava a cada hora. E aí começou uma troca de farpa entre os embaixadores do Irã, de Israel, o governo dos Estados Unidos também, no meio da história. A princípio, parece que o Irã deu para trás um pouquinho, deu uma recuadinha e não vai mais promover ataques. Israel também falou que não vai fazer mais nada. Parece que os dois trocaram farpas, no caso, foguetes, e vai ficar por isso mesmo, né, Guga? É, foi bom para os dois lados, na prática. O Irã reforçou, dentro ali do cenário deles, dentro do próprio Irã, reforçou o papel e a força do governo. Enfim, o governo estava enfraquecido depois do ataque de Israel à embaixada lá em Damasco, na Síria, e precisava reagir, precisava dar uma resposta. Foi uma resposta mais, no caso, para os iranianos verem, do que uma resposta efetiva, enfim, para reagir ao que seria um princípio de conflito mesmo entre os dois países. Foi mais um teatrinho, digamos assim, na opinião de muita gente. Por isso que eles avisaram bem antes que iriam atacar e mandaram esses drones kamikazes e mísseis balísticos que eram de fácil interceptação. Não usaram mísseis supersônicos, por exemplo. Eles têm uma capacidade militar que eles deixaram de lado ali na hora e usaram o mínimo possível para provocar danos e quase não provocaram danos. Mas, politicamente, foi bom para o presidente do Irã, que a gente colocou há pouco aí, e também foi bom para Israel. Israel estava isolado internacionalmente por conta da guerra, e aí você viu a Arábia Saudita, Jordânia, dois países árabes atuarem em favor de Israel, ajudando a interceptar os drones. Teve Reino Unido e Estados Unidos também, que, enfim, gastaram milhões para interceptar esses drones também. Então, Israel, que estava isolado e que estava jogando na retaguarda, tendo que se explicar o tempo inteiro, conseguiu pousar de vítima pela primeira vez. Então, para os dois lados foi bom e aí eles vão deixar que fique por isso mesmo. Vou ler os comentários de vocês. Aqui, a Sueluzita, alguém dá um copo de café para o Guga? Porque o Guga está com cara de sono, é isso? O bairro Marreta, Guga, tome café preto, eu estou tomando café, não pode ter mais do seu pau. O que está... Eu tomo café, sabia? Café, cavalo. Por que café, cavalo? Pouco pó, pouco pó, pouco pó. Isso é cada uma que eu sobrevalo. Pode ir, Will. O Zero F diz, Elon Musk não se atreve a atacar o regime chinês e a ditadura saudita. A Marta... Marta, eu não vou lecionar o sobrenome que eu não consigo. Meu marido é iraniano, esse cara não tem ideia do que está dizendo. Chega a doer os ouvidos. Irã comunista? Comunista! Esse Zayatolá, tudo comunista! Eneida, fechado com a conta bancária, isso sim, monetizando o ódio e as neiras. O César Jengo, a ONU e a direita pilhada, ignoram seus massacres diários. Quando alguém tenta revidar, é acusado de terrorista e é o errado na treta. O Mayron Marreta podia mandar uns drones cheios de vampeta. Fim da guerra. Podia, né? Imagina, a gente bota uns drones com 10 milhões de fotos do vampeta pelado e sobrevoo Israel jogando. Assim a guerra acaba em 10 minutos. O vampetaço. Isso, o vampetaço físico. Essa é a notificação. É, talvez seja um pouquinho mais duro. Mas, Guga, teve reação também aqui no Brasil, né? O Itamaraty soltou a famosa notinha dizendo que acompanha a situação e faz um apelo para que os países evitam qualquer escalada no conflito. A declaração não foi criticada por entidades sionistas, como a Conib. Não foi criticada ou foi criticada? Foi criticada pela Conib e pelo Instituto Brasil-Israel por não condenar a resposta iraniana. O embaixador israelense, aquele que é irrelevante, atacou o Lula de novo dizendo que esperava algo mais. A gente também esperava que você ficasse quieto, Daniel Zonchane, mas você aparentemente não para de falar bobagem. O Magno Malta, a extrema-direita, todo mundo se mobilizou para falar desse ataque aí. Mas vamos mudar de assunto que você quer ver a notícia vai ver no N1 aqui é para falar de Zona. Vamos falar sobre o Malafaia. O Malafaia, Guga Noblá, está na sua cruzada para ser preso. Ele vai tentando. Uma hora ele vai conseguir. Tenha fé, pastor Malafaia, que uma hora o senhor consegue provocar o Alexandre de Moraes o suficiente para ele mandar o senhor para a cadeia. Esperamos que seja logo. Divulgou um vídeo agradecendo o Elon Musk, atacando o Xandão, chamando ele de ditador e convocando a população para a manifestação bolsonarista. Vamos ver aí o vídeo do Malafaia. Como? Roda aí. O senhor ditador da toga Alexandre de Moraes, eu digo, vai chegar a sua hora ou pela justiça divina ou pela pressão do povo brasileiro. Como? Que é o supremo poder da nação segundo a nossa Constituição. E eu convoco o povo dia 21 de abril, 10 horas da manhã, na praia de Copacabana. Nós vamos dar uma resposta a tudo isso. O Malafaia está fazendo a convocação aí para o ato bolsonarista, né? E aí o Marcos Farias pergunta, se o Brasil fosse sério, ele deveria ser preso por vender Bíblia por 900 reais. O Malafaia é um cara que busca ser preso, né? Busca sofrer represália da justiça o tempo todo. É o que a gente já chamou algumas vezes aqui, Guga, de profecia autorrealizável, né? É tipo o cara que fala, vou assaltar um banco e vou ser preso por isso. O cara vai, assalta o banco, obviamente, ele é preso, ele fala, viu só, eu avisei que a ditadura da polícia militar de São Paulo ia me botar na cadeia e me botou. É mais ou menos isso, né? É, ele está querendo criar a narrativa aí dele já para ser vítima. Na verdade, isso tudo é para intimidar a justiça. Ele sabe que está pisando no acelerador e como ele está com medo de ser preso, ele fica tentando intimidar, fica ameaçando. Olha, vai ter a pressão do povo. Olha, vamos convocar ato. Inclusive, quando ele marca esses atos, quando ele marcou o ato da Paulista, logo depois vazou, né, um vídeo, ele explicando que aquilo era de fato para pressionar a justiça. Que ele é que tinha sugerido ao Bolsonaro, ele tinha dado a ideia de ir ao Bolsonaro, se você não fizer nada, você vai acabar sendo preso, então vamos fazer um movimento aqui, vamos mostrar sua força política. Ou seja, ele abriu o jogo. Foi realmente para intimidar a justiça, para o Bolsonaro mostrar peso, força e não ser preso. Agora, ele repete essa estratégia e deixa claro de novo aí. Está aí no vídeo. Ele está querendo de novo pressionar o Alexandre de Moraes, pressionar a justiça. E ainda fala que vai ter a justiça divina ou a pressão do povo colocando o Xandão no lugar dele. Eu não sei o que isso quer dizer. Não sei que tipo de ameaça é. Se é prisão ou se é até coisa pior do que ele está falando aí que vai acontecer com o Alexandre. Mas é uma ameaça óbvia. ele está de fato pisando no acelerador e ele confia que a justiça está de fato intimidada pelo bolsonarismo, por esse movimento que mistura religião com política e que não vai agir. É por isso que ele está pisando tanto no acelerador. A Cleia Bertinelli diz que o Malafaia como profeta não acertou uma, devia se calar. A Emília Brasílio, o Malafaia, a J.K. Rowling do Brasil. O que é isso? Também que a J.K. Rowling também tem seus problemas é transfóbica, é escrota, mas também. O Guga chama ela de J.K. Rowler. J.K. Rowler? A Rowler. O Bad Dog diz que o Malafaia não desafinou no vídeo, incrível. A Gisela Leonza, ele tem fetiche, quer ser preso pelo Xandão. Logo, logo a profecia dele se realiza e ele vai preso pelo Xandão. Mas falamos de uma coisinha um pouquinho melhor, porque depois só tem mais tragédia nesse roteiro aqui. Mas a Erika Hilton participou do Coachella. Guga Noblau, sabia? Sabe o que é o Coachella? Sabe, né? Vocês que estão vendo aí são jovens, também sabem o que é o Coachella? Disserte sobre, me explique. É um festival de música que acontece nos Estados Unidos. Um dos maiores festivais de música é tipo um Lollapalooza, só que só tem lá, não tem aqui no Brasil. O Coachella é um dos maiores festivais lá nos Estados Unidos. E aí, o vídeo de abertura do show da Ludmilla no Coachella começou com a Beyoncé, tá fraca a Ludmilla, né? Ela que esteve com a Beyoncé aqui em Salvador, quando a Beyoncé fez uma participação num evento aqui em Salvador no começo do ano. Mas aí, a Erika Hilton gravou uma entradinha pra falar sobre tolerância. Vamos ver a Erika Hilton participando do Coachella, moral demais. Aí, a Beyoncé. E aí, a Erika Hilton. A Erika Hilton mandou em inglês, meu irmão. Você tá achando o quê, irmão? Aí, ó. A galera tá falando pra eu falar Coachella. Como que é tolerar em inglês? Tolerate. Coachella. É Coachella, né? É Coachella, tá certo. Aí, ó. Não, Coachella eu não consigo falar. Coachella não dá. Aí, Guga. Enquanto a galera vai, os congressistas brasileiros vão ser desaplaudidos na frente do Congresso lá com zero pessoas, a Erika Hilton tá no Coachella, irmão. É diferente, né? É diferente. Eita. Coachellinha na área. Olha aí. A Erika sempre lacrando, bombando. Ela merece. Agora ela no Coachella. O pessoal achando que eu não sei falar Coachella. Eu sei falar Coachella, galera. Guga, fala tudo. Vocês param de fazer bullying com o Guga. Pois é. Eu tenho meu curso de italiano. Eu tenho meu curso de italiano. Eu tenho meus veritatis, inclusive. Não se esqueçam de se inscrever. Érica, maravilhosa. Parabéns. Como sempre, imitando ou lacrando, já que imitar a gente tirou do vocabulário depois do Bolsonaro. Parabéns por esse momento e mostrando que ela tem moral, né? Ao contrário, claro, dos bolsonaristas que, enfim, tiveram que fazer uma coletiva para ninguém, para as moscas, para os grilos. A Erika ali bombando junto com outra que merece, que é a Ludmilla. Então, essas sim representam o Brasil. Essas dão orgulho para a gente. Parece o G-Rown falando, né? Nossa. Olha a diferença. A diferença não é só política, mas também é no curso de inglês feito. O OSP diz que I won't tolerarei. O Valdecir Santos, a deputada Erika é fantástica nas posições. A Luna falando sobre a Erika também. A Sueluzito, o Poliglota, Guga Noblar, ele fala hebraico, italiano, inglês, japonês. E várias bostas. E várias bostas. Bacua, Tadonailo, Reino, Melera, Holanda, Shema Sudara. Aí, irmão! Toma aí, irmão! Caralho! Toma aí! Toma aí, Daniel Zonshine! Tá botando a cabeça como se fosse uma kipá. E a Juliana B fala que o Coateado é um festival de coach, né? Inclusive, a Laura Coach está lá. E é isso. Vamos mudar de assunto, que tá bom. Agora falar sobre uma coisa maluca. A gente vai lá do Coatella, com a Erika Hilton, Ludmilla, Beyoncé, põe uma história muito maluca, Guga. Um barco foi encontrado à deriva com 20 corpos em estado avançado de decomposição no rio Caeté, no Pará, no sábado. Foi na região do Salgado, do nordeste do Pará. Segundo o jornal O Liberal, a suspeita é que os corpos seriam de haitianos refugiados. Para se descobrir quem eram, serão usados protocolos de identificação de vítimas de desastres, porque parece que as pessoas estavam sem identificação no barco. A PF afirma que não há confirmação sobre quantidade, nacionalidade ou causa morte das vítimas. Tem outra história que estava rolando aí, Guga, que também podia ser de turistas, do Caribe, não se sabe quem é, mas imagina, os caras viram um barquinho lá, deriva, foram lá ver o que tinha no barquinho, tinha uma cacetada de gente morta no barquinho, todo estado avançado de decomposição. História maluca, né, Guga? Nossa, que triste, né? E é isso, provavelmente são refugiados, olha o tamanho desse barco, isso não é turismo. 20 pessoas dentro do barco. 20 pessoas dentro desse negócio aí, turismo. Eles foram colocados aí, talvez até depois de mortos, não sei, a gente não sabe, obviamente, mas o que a gente imagina é que é mais uma tragédia ligada a refugiados. Tem uma grande chance, sim, não sabemos como eles foram mortos, se forem haitianos, é muito triste a gente imaginar o desespero dessa gente tentando de alguma maneira sair daquele lugar que, enfim, virou um lugar brutal, todo tipo de crime, todo tipo de ódio, falta de oportunidade, há guerras, é uma guerra praticamente civil lá entre as gangues e o estado e está brutal a situação do Haiti. Se forem haitianos, imagina o desespero dessa gente, enfim, que pena, que triste e que, enfim, as famílias dessas pessoas de alguma maneira se descubram e sejam confortadas aí por quem puder confortá-los. E os corpos sem identificação também, né, Gugu? O que dá a entender que elas podem ser colocadas lá depois de mortas também, né, então, não existe uma... A Heloísa Praza aqui no chat falou que isso não repercute tanto quanto alguns bilionários perdidos no submarino à toa. É verdade. Olha que triste isso. Com certeza. Isso não repercute tanto quanto os milionários, que, inclusive, quando teve aquele incidente, né, do submarino dos milionários afundando ali, na mesma... Um dia antes teve o navio na Grécia com refugiados que afundou. Aquilo foi gigantesco, porque a Grécia não permitiu que a embarcação ficasse em tal lugar. Ela tombou. Eu me lembro que foi por conta da intromissão do Estado grego que atrapalhou a embarcação porque só tinha refugiado. Aquilo ali afundou ou virou. Morreram milhares. E ninguém falou. Só se falou do submarino. Ali já aconteceu uma tragédia que era muito maior do que o submarino e essa tragédia foi esquecida. Imagina essa daí dos haitianos ou possíveis haitianos. Ninguém vai falar. Só para avisar com o pessoal da técnica que o meu ponto aqui vai acabar a bateria aqui do notebook que está aqui fora da tomada. Se alguém puder subir aqui para colocar na tomada eu vou ficar sem retorno de vídeo. Eu vou pular aqui esse negócio dos Estados Unidos. A gente traz amanhã porque a gente está sem mais muito tempo e apareceu uma mini breaking news aqui que eu vou trazer já também para vocês. O pessoal está preparando. Mas vou falar sobre assessoria e maternidade. Cuca, você já ouviu falar em salário e maternidade? Imagino. tem gerado polêmica nas redes sociais e influenciadores têm sido criticados por divulgar empresas que oferecem assessoria para retirar o benefício entre eles Viih Tube e Eliezer além de atrizes como Cláudia Raia e Tata Werneck. A gente tem vídeo desse negócio? Não, a gente tem só os prints só as imagens aí. Uma dessas empresas é a Serra Ribeiro de Londrina onde o serviço é basicamente a solicitação de pedido para o INSS só que eles cobram uma taxa por isso para ser feito um negócio que é feito gratuitamente pelo INSS os usuários defendem que parte dos benefícios de auxílio e maternidade são de pessoas de baixa renda que em muitas ocasiões não sabem que tem acesso gratuito a esse serviço e acabam contratando uma assessoria. desde 2023 o INSS tem alertado para golpes envolvendo benefício ou seja Guga as pessoas é foda o alerta de benefício é isso tipo alerta de benefício como se fosse um sorteio assim que você ganhou sei lá isso e aí os caras ainda querem ganhar uma graninha em cima dessa pessoal Guga a gente está vendo aí vários artistas fazendo publi para esse negócio que é um bagulho de graça né mas a galera quer ganhar uma grana né sempre se dá um jeito de tirar dinheiro de qualquer lugar de qualquer lado de qualquer pessoa até aqueles que estão em uma situação mais vulnerável enfim esse vídeo aí a Vituba você acha que ela está ganhando dinheiro para fazer esse vídeo porque é demais essa mulher é milionária gastou agora fechou um hotel com 600 quartos para dar uma festa para a filha que é um bebê ainda e vai ganhar dinheiro em cima de auxílio maternidade mas de graça esse pessoal esse pessoal não sai nem de casa viu de graça esse pessoal não sai nem de casa mas e aí é um alerta benefício você clica você dá uma parte do seu benefício para aquela pessoa que vai te assessorar com um negócio que era para ser todo seu está toda errada essa história mas as pessoas não sabem de fato o Brasil é um país que o Estado trata obviamente de maneira desigual quem está na base da pirâmide e quem está no topo então se você está lá na base o Estado muitas vezes te ignora mesmo e tem coisas que deveriam ser gratuitas e simples e que não acontecem no Brasil real é isso infelizmente a desigualdade é assim em todos os níveis ela atua o Estado ignora de fato muita gente que às vezes acaba precisando recorrer a um suporte mas enfim a pessoa que dá esse suporte deveria fazer isso de graça eu acho não deveria cobrar nada ajude de graça essas pessoas pelo amor de Deus né gente nem tudo é dinheiro influenciadores tem coisa que você pode simplesmente divulgar porque é importante porque é bom para as pessoas o foda é ganhar dinheiro com isso ainda de gente muito humilde muito pobre falando em gente muito desgraçada mentira senão eu vou ser processado notícia agora de última hora está todo mundo me zoando aqui que eu falei errado misógino é misógino eu falo misógino aí está todo mundo me zoando mas vocês param que eu acho que olha vocês param que eu não vou deixar vocês falarem eu vou falar eu vou falar só misógino agora já que eles gostaram eles adoraram o Juliano Meltz despachante de benefício o rei da praia mais influencer o Pablo Moreira Paca diz que o INSS está negando benefício geral bem aí se você é histórico do tigrinho também né é essa galera toda tem essa galera toda faz tigrinho sabe qualquer coisa que pinta lá eles fazem tem que ter um pouco também de ética na hora de escolher que tipo de público e fazer né o Pablo Moreira diz que o INSS está negando benefício para todo mundo aí tudo bem aí se você precisa de uma assessoria jurídica porque o seu benefício foi negado é uma coisa né agora fazer porque para pegar benefício é foda e o Pablo diz que o INSS foi arregaçado pelo Bolsonaro isso é verdade eu estou tentando aposentar tipo a minha mãe que tem todos os benefícios todos os requisitos para se aposentar tem dois anos e não consigo de jeito nenhum por conta do que o Bolsonaro fez com o INSS mas falando sobre um outro assunto Guga o CNJ afastou a Gabriela Hardit a juíza que copiava e três magistrados do TRF4 o corrigedor nacional de justiça Luiz Felipe Salomão decidiu afastar do judiciário a ex-titular da 13ª vara de Curitiba Gabriela Hardit e três magistrados que atuam no Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF4 por burlar a ordem processual violar o código da magistratura prevaricar e até burlar decisões do Supremo Hardit foi responsável pela homologação do trato que viabilizou a criação da fundação que seria abastecida por recursos da Lava Jato aquela fundação do Deltan Dallagnol que ele queria criar fundação que o Gilmar Mente chamou de Fundação Criança Esperança parece que mesmo que o Sérgio Moro tenha sido livrado pela justiça ela é a amiga do Sérgio Moro a juíza que copiava sentenças é a Moro de Saias a Moro de Saias ela que foi aí alçada a essa condição depois que o Moro saiu lá na 13ª vara de Curitiba parece que começou a sofrer as consequências da justiça por cometer segundo o CNJ crimes pois é todo mundo sabia que tinha sido uma escolhambação tanto quando tinha o Moro quando tinha ela na sequência foi uma zona aquilo ali escândalo foi com ela que o Tony o Tony Garcia aquele ex-deputado estadual empresário que denunciou várias malfeitorias da Lava Jato que agora estão sendo investigadas boa parte vem das denúncias dele inclusive ele disse que ele contou para ela que estava sendo coagido pelo Sérgio Moro ele fez várias denúncias por exemplo a Hardit que agora está Hard a vida dela está Hard e não deu em nada ele sempre atacou muito a Hardit agora tem também essa história pesadíssima dos bilhões do acordo de leniência lá com a Odebrecht uma parte ia ser para esse projeto que ia ser tocado pelo Dallagnol e pelos procuradores ali como se fosse uma ONG para combater fake news e que ia deixar bilhões portanto na mão dessa turma esses caras que viraram políticos que trabalharam para o Bolsonaro que depois que tinham portanto um projeto de poder político eles iam ter bilhões para se promover Sérgio Moro já se promoveu com milhões a mais para corrida ao Senado imagina a turma dele de procurador com essa grana para poder tocar um projeto de combate a corrupção ia ser uma bagunça essa história e quem assinou quem autorizou a juíza que autorizou que botou a digital nessa história foi exatamente essa daí então que seja investigada que seja afastada a reputação dela está muito manchada vamos ver se com as investigações mancha ainda mais ou se ela recupera a imagem dela eu aposto que vai manchar vamos apostar aposto na mesma coisa que você que vai manchar a reputação ela já não tinha muita reputação mas tudo bem vamos ver o que acontece com essa senhora e os outros magistrados afastados com isso nós fechamos o nosso macetado de notícias e vamos para ele o melhor que você não viu vinheta o melhor que você não viu a gente sempre fala os quadros colaborativos que temos nesse programa você pode mandar para a gente suas sugestões de coisas para mostrar nesse quadro recebo muitas inclusive muita gente me manda um monte de coisa todo dia eu nem sempre respondo todo mundo sempre dou um coraçãozinho que não dá para responder umas 40 mensagens por dia mas agradeço todo mundo pode mandar nosso zap quem vê o Guilherme Bessa 11-988-99-2983 para mandar as sugestões lá no nosso zap zap não mandem nudes porque o Guilherme é noivo e a Laura no meu Instagram chegou umas paradas meio doidas lá me deu problemas e a Laura a noivo do Guilherme é ciumenta ou pode mandar nas nossas redes sociais no arroba Deluca no Twitter ou no arroba Deluca William no Instagram ou arroba Guga Noblá em todas as redes sociais Guga inclusive estavam me cobrando lá no Blue Sky para você criar o seu Blue Sky já criou o seu Blue Sky entrou então tá bom aí ó a camiseta do Lula com o Brizola tá meio estranha essa camiseta aí Guga tem um negócio aí meio esquisito eu sou o cara eu sou o cara mais quinta série e eu não consigo ver uma piroca nessa camiseta é que você não é especialista em piroca como eu dá pra ver ali claramente que a junção dos dois braços é uma piroca não tem como você tá vendo piroca também não tá eu tô vendo juntou o Brizola com o Lula olha o tamanho da piroca inclusive uma brátia de uma lenhada uma baita de uma piroca Lula e Brizola juntam a piroca é grande e aí pô ficou engraçado demais ficou engraçado demais a gente tinha que arrumar essa camisa um dia pra gente apresentar o programa com ela vamos fazer ficou uma brátia e uma piroca inclusive falando sobre o presidente Lula a gente não trouxe essa polêmica que foi a polêmica do fim de semana a gente trouxe aqui nesse quadro porque a gente não podia deixar de falar sobre ela tem umas polêmicas boas de se criar o IBGE mandou um mapa novo aqui para o Brasil colocando o Brasil no meio e o pior é que o Brasil não está nem no meio no meio mesmo está ali um pouquinho para baixo está só centralizado no Brasil na linha dos meridianos né podia estar mais no centro ainda da Antártica um pouquinho para cima ali e colocar o Brasil mais para o centro e aí rolou uma polêmica enorme as pessoas falando não porque o presidente porque o IBGE quer reconstruir gente em primeiro lugar que a terra ela é um globo tá ela é você pode girar ela e colocar na posição que você quiser e aí a representação cartográfica deste globo é essa que vocês estão vendo na China por exemplo olha começou a lacração geográfica na China por exemplo eles colocam a China mais para o meio também o comum que a gente acaba vendo é usar ali o meridiano de Greenwich né que passa em cima de Londres colocando no meio a Europa mas aí o presidente aproveitou para dar uma brincadinha lá a terra é plana é uma treta essa treta é boa de fazer né porque não tem exatamente muito risco ninguém vai sofrer muito com isso mas aí o IBGE deu o seu posicionamento aí sobre mudar o Brasil colocando o Brasil no centro eu achei bacana Guga você gostou? claro que eu gostei a Europa está no centro porque foram eles olha Guga esse aí é da China tá vendo? lá na China os caras colocam a China no meio normal a gente segue um modelo europeu tem época a Europa é que mandava em tudo e aí a Europa estava no centro ali você falou do meridiano mas enfim era por conta da Europa ali a gente escolhe o teu país o meu país está no meio do mapa e da parte do meu país eu olho para o resto do mapa faz todo sentido você também fazer essa representação e existe essa possibilidade é só você girar o mapa onde que você vai chegar nesta possibilidade de mapa também é só uma questão de escolha não tem nada de mais achei muito legal porque está valorizando o Brasil os patriotas estão reclamando que engraçado os caras só andam de verde e amarelo mas se você puser o Brasil no meio do mapa eles dão um xilique e falam que é lacração o ápice e épice dizendo que é eurocentrismo realmente o ápice dizendo que é lulocentrismo é tem muita gente falando aqui que é mentalidade de colonizado mentalidade vira lata e é verdade mesmo é muito muito esquisito a galera reclamar desse tipo de coisa tem um vídeo aqui que eu não sei o que é o Carluxo chorando eu não tenho ideia do que seja mas eu tenho medo de chamar vamos chamar e você vai ver que porra é isso que é Carluxo chorando falar do deputado Alexandre Ramagem para mim é um pouquinho complicado é uma mistura de agradecimento satisfação covardia não nossa mas o que fazem com a gente carinho vou parar por aqui porque senão daqui a pouco podem podem me levar para outra conotação nesse sentido nem ele consegue levar a sério ficou emocionado Guga o Carluxo a falar do Ramagem será que é porque o Ramagem tentou proteger o Carluxo de todo jeito das investigações que rolaram lá quando ele estava na BIM será que tem a ver com isso aí? será que tem a ver com ele ter muita bomba para jogar nos colos dos Bolsonaros porque ele estava à frente da BIM que foi aparelhada olha eles passando o Reveillon juntos ele sabe de golpe de movimentação para golpe esse cara pode destruir os Bolsonaros então eles vão ficar o tempo inteiro bajulando mesmo o Ramagem o Ramagem a hora que quiser falar meu amigo os Bolsonaros caem só que por enquanto não tem motivo para ele falar na hora que uma investigação dessas realmente mostrar para ele que ele está complicado talvez a história da BIM e que ele pode pagar o pato por isso aí quem sabe ele abra o bico por enquanto ele está se sentindo tranquilo e seguro para continuar ali como o Mauro Cid já esteve ao lado dessa turma e ficou calado por um tempo ele está ali na dele também e aí você vê o Carluxo até fazendo uma espécie de chantagem emocional fazendo esse tipo de discurso para deixar ele ali no canto do corner obrigado a seguir com os Bolsonaros e como vocês podem ver o Carluxo falando é ele mesmo que escreve os tweets dele pela fluência e pela coerência para a gente fechar o programa eu vou trazer será que está tempo de fazer mais dois vamos trazer mais dois foda-se o Guilherme que se vira aí com o programa que vai até as duas da tarde um que eu queria trazer de qualquer jeito a Unirio diplomou estudantes assassinados pela ditadura militar só queria trazer esse registro porque é um registro muito bacana não é esse não eu sei que eu falei que ia chamar uma coisa para a Giovana mas é outra é esse da Unirio que está aí no roteiro menines é o Unirio só para fazer um registro importante a Unirio diplomou estudantes assassinados pela ditadura militar uma excelente medida da Unirio diplomou e três estudantes da instituição que foram mortos nos anos de chumbo Elmo Correa Lúcia Maria de Souza e Luiz Renê Silveira e Silva a homenagem póstuma foi entregue às vítimas a família das vítimas na sexta-feira uma cerimônia realizada lá no Rio de Janeiro estudantes de medicina eram militantes do PCdoB e foram assassinados pela ditadura militar só para fazer um registro excelente medida da Unirio diplomando póstumamente estes estudantes que foram mortos pela ditadura e para fechar aí sim o meu tiktok às vezes ele é infectado por algumas coisas e eu só e só vê essas coisas no meu algoritmo você está acompanhando os vídeos de alistamento militar lá na Tailândia ou não? eu ouvi falar na Tailândia gente na Tailândia você sorteia num baúzinho se você vai servir o exército ou não e aí as reações especialmente de tem umas gaysinhas lá na Tailândia maravilhosas reagindo ao seu alistamento vamos ver um desses vídeos que eu zebrei para vocês depois vocês vão no tiktok e tem um monte volta do começo imagina se fosse assim no Brasil que você sorteia no papelzinho se você vai ser incrível se você vai seria mais justo porque aqui no Brasil é o que indica se você tem algum contato nos militares e quiser sair fora eles dão um jeito lá se você não tem aí já era aí vai depender ali da vontade dos caras na hora enfim aqui no Brasil é o que indica aí é sorteio pelo menos então mais justo e aqui e aí lá tem vários vídeos da Tailândia tem gente que desmaia acho que tem outro né Vento aí ó esse é o menino já vai meio mole pegou o papel já tá meio nervoso já tá nervoso já tá o militar segurando ele atrás ali pra não cair e vai ter que servir e vai ter que servir é eu acho que foi um sim vai ter que servir pela reação eu acho que ele vai ter que servir esse cara deu tá pela bunda dele é o menino desmaiou coitado socorro socorro como diz o Calejão socorro meu é mas aí tá aí o vídeozinho que tá viralizando muito agora a reação das pessoas alistando-se na Tailândia aí Guga Noblá se tem um alistamento que nós todos gostamos de fazer aqui é de participar do maior evento de empreendedorismo que este país já viu a gente avisou aqui o Coachella brasileiro né meu amigo o Coachella não é ninguém perto despertar empreendedor que teremos aqui presencialmente dias 14 15 16 de junho vai ser no Vibra São Paulo espaço enorme maior espaço de show do Brasil olha só a galera que tá confirmada Guga só uma galera um pouquinho não vou nem falar todos que a gente já falou lá no site vocês vão ver a lista completa tá Fernando Haddad ministro da economia Felipe Neto Serginho Groisman Bela Gil Joana Maranhão o Renato Freitas vai ter uma galera lá neste evento três dias 27 horas de programação William De Luca Guga Noblar Guilherme Bessa Vivian Mesquita César Calejou eu falo na sigla você pessoal wait 4.100 pessoas vão se reunir pra discutir o que há de mais novo no universo do empreendedorismo se inspirar fazendo networking e também se divertir com shows vai ter show do monobloco pra você ter uma ideia vai ter o Teddy Corrêa vai ser gigante fazendo show o Haddad o Haddad o Haddad o Haddad vocês vão ver pessoalmente os ingressos já estão disponíveis com preço promocional do primeiro lote mas eu já aviso as senhoras e senhores que estão assistindo este programa que mais de 50% dos ingressos já se esgotaram então garanta o seu você vai poder ver Guga Noblar pessoalmente o William De Luca Guilherme Bessa o Vitinho Vive a Mesquita todo a Laura Coach estará lá todos nós o elenco inteiro da casa aqui do ICL estará lá além desses nomes fenomenais Felipe Neto Felipe Neto essas galera tudo todo mundo Pedro Barciela Pedro Barciela Jorge Misael Seu Paulo Seu Paulo Iguana Iguana Despertar2024.com.br acesse garanta a sua vaga e os alunos do ICL do Investidor Mestre e do Empreendedor Mestre vão ter um desconto ainda maior nos ingressos então corra para garantir o seu ingresso senão você vai ficar de fora deste evento gigante você não verá a história sendo feita na frente dos seus olhos estaremos lá mas estaremos também Guga Noblar amanhã aqui neste programinha de volta a partir das 11h30 da manhã Oi Guilherme Bessa o Saulo Catarino falou que para ele para eu não servir eu fui de calcinha na hora de mostrar a Jurubeba eu estava com aquele creme de mamãe na minha cidade não teve eu só fui para a fila e os caras falaram todo mundo dispensado graças a Deus eu fui ameaçado de ser detido no dia que eu me alistei porque o cara estava demorando para chegar o soldado para levar a gente para ir ao banheiro aí eu fiz xixi numa árvore aí os caras vieram alopraram comigo você pode ser ameaçado me prender o carão enfim o que o Guga Noblar gosta de mostrar essa bananinha em público não é brincadeira desde a juventude Guga Noblar ele foi lá na embaixada da Hungria armado você viu é verdade estava não estava não se tiver armado vocês vão levar um susto acabou que isso acabou o programa o problema acabou vamos embora tchau só um detalhe fala Guga Noblar a Amanda Moore falou para mandar um beijo para a comunidade autista do ICL um beijo já que é o mês da conscientização do autismo beijo para a comunidade autista beijo para a nossa comunidade toda até amanhã eu sou de volta acaba encerra a vinheta acabou essa putada desse programa já imaginou você ter uma história de luta que inspira não só o seu país não só o seu continente mas o planeta inteiro Ernesto Che Guevara é considerado o líder revolucionário mais popular de todos os tempos e o seu rosto e suas ideias ainda correm o mundo inspirando as pessoas a lutar por um mundo mais justo a Leida Guevara filha de Ernesto Che Guevara conversou com a gente no ICL e contou a biografia do seu pai que você nunca ouviu no dia 21 de abril às 8 horas da noite no horário de Brasília o ICL traz um encontro histórico para você participar é gratuito é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e aí aprender aquilo que nunca foi contado sobre essa que é uma das figuras mais importantes do nosso tempo te vejo lá e aí Legenda Adriana Zanotto